De mão em mão, uma mania. São as figurinhas da Copa do Mundo, que passam inclusive de geração em geração. Olha só a Maria José, com 73 anos, trocando figurinhas ao lado do neto, o Luiz Eduardo, de 13. Eu acho bom, acho gostoso, acho legal a molecada, né? Eu me incluo no meio. Na Praça Mansueto Rigoni, no Jardim Sica, os fins de semana ficam assim, cheios de gente trocando, vendendo ou comprando figurinhas da Copa do Mundo. Uma mania que promete fazer ainda mais adeptos até o início do evento futebolístico, que este ano ocorre na Rússia. De anos para cá, a praça se tornou um ponto de encontro desses colecionadores. Aqui começou em 2003, quando eu implantei, eu mesmo fazendo troca de figurinhas, de Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo e na época que tinha o Harry Potter, né? E eu mesmo fazia. Depois, ela ficou fixa todo final de semana e durante o ano inteiro. Então, por isso que essa praça é bem conhecida como a praça da troca de figurinhas. Em fim de semana, está andando em média de 8 mil envelopes e 1.500 durante a semana. Por dia. Trocar, venda e tal, mas a gente vai ao outro lado humano, que a pessoa, principalmente garotos que gostam, filhos, netos inclusive. Isso daí também é uma saída para as coisas. Não é só questão de estar negociando. O espaço se tornou um encontro de gerações. Há aqueles que correm atrás das figurinhas que faltam à moda antiga, ou seja, com papel e a caneta, marcando as desejadas. Outros já contam com aplicativos para fazer esse tipo de marcação e acompanhar o quanto falta para fechar o álbum. Um aborda o outro e cada um tem a sua lista do que falta e vê a troca. Aquele que tiver mais, volta em dinheiro, vale 40 centavos cada figurinha e ainda a gente vai fazendo a troca. De sábado e de domingo, a nossa diversão é aqui na praça. Tchau. Tchau. Obrigado.